Bom dia, minhas amadas do nosso canal. Gente, pra vocês que caiu aí de paraquedas e não sabem quem que é essas doidas aqui, eu sou a Natália e eu sou a Giovana do canal Mãe e Filha. E hoje a gente vai trazer um vídeo pra vocês ensinando como é que você faz 3 boxes em casa. A Giovana já tinha usado uma vez, pra quem assistiu o vídeo da mesa, eu vou colocar aqui, pra quem assistiu o vídeo da mesa, ela tava de trancinha marrom. Bom, aí ela resolveu tirar, né Giovana? Sim. Fala o porquê que você resolveu tirar. Eu resolvi tirar porque já tava grande minha raiz e porque já tava feio e é isso. E tava coçando, você tirou porque tava coçando e tava com muita sujeira pregadinha na onde que fica a trancinha. E ela sentiu que tava coçando muita cabeçada, porque gente, dread box, vocês tem que entender, box dread, né? Você tem que entender que é uma coisa que você vai colocar no cabelo, você não vai ficar lavando o cabelo toda hora. Não vai lavar todo dia o cabelo. Eu acho que, tipo, você vai ficar com ele 30, 40 dias, né? Você vai lavar ele a cada 15 dias. Gente, muita gente fala que essa trancinha é pra transição popular. Só que eu acho que não tem nada a ver, porque quando você tira o seu cabelo, volta ao normal. Ai, claro, não vai alisar, Giovana. É, claro que não, né? É uma transição. Não, conta pra eles, assim, as experiências com as tranças. O que você achou? Você gostou de usar as tranças? Você paria alisamento se eu cabelo de novo? Ó, eu gostei das tranças porque é bonito. Fica legal. Coça um pouco a cabeça. Na primeira noite incomoda bastante você se dormir. Mas é bom, coça demais, por exemplo, que você tá pior, hein? Vai que tá? É normal, não sei por que coça. Tem gente que também não sabe, mas deve ser por causa da linha, não sei. Isso aqui coça demais. É, acho que é que repuxa o fio, né? Você puxa uma mechinha muito fininha, assim, vai ficar repuxando o cabelo. Gente, não é fácil. Você tem que ficar sem lavar seu cabelo, você não pode lavar todo dia. Se não, pra tomar banho é muito difícil, então, tipo, isso é muito ruim. Mas a parte boa é que quando você for sair, seu cabelo já vai estar pronto. Você pode fazer muito espenteado. E é isso. E dá lindas fotos, né, Giovana? Gente, a gente tá falando os pós e os contras. Porque não vai achando que é mil maravilhas, não. Não é. Demora. A gente demorou da última vez. A gente começou à noite, tipo, sete horas da noite, para o dez. Porque a gente fez só aqui a parte da nuca. Aí, no outro dia cedo, a gente começou. Você não sabe nem isso. Você vai ficar aí, você fica quietinho. Tem um macaco aqui na janela que atrapalha na gravação. Aí, a gente começou cedo e parou. Já era a noite, já, de fazer. Então, quer dizer, são umas doze horas fazendo uma... Não, exagerei. Umas doito horas fazendo. Aí, os tranços demoram mesmo. Gente, a gente vai mostrar o cabelo da Giovana. Porque, assim, ó. Ela tá com o cabelo bem volumoso. Porque é onde ela lavou com creme. Que ela tá com creme no cabelo. E eu falei pra ela, deixa eu aguar. Gente, não pode deixar creme no cabelo. Deixa eu soltar pra ver. Pra eles vejam. Gente, ela tá com vergonha. Porque ele tá bem volumoso. Mas ela lavou de novo. Só com shampoo. Sem creme. Nem um pouquinho de creme. E secou. Pra ainda tá um pouquinho mais arascou. Mas é dessa forma que fica. Gente, você dá cabelo de bruxo. Não começa. Mas o resultado depois fica incrível. Então, eu vou cortar as linhas. E vou mostrar pra vocês. Qual que é a linha que a gente tá usando? Mostra aí, Giovana. Mostra direito. É a Lisa Grossa, da Círculo. Ó, ela é própria. Vou fazer box drive. Deixa eu ver se foca, né? Bridas. Se vocês vão lembrar o nome. Quando você chegar lá na papelaria. Ou no lugar que vem de linha lá. Você fala pra moça que é pra fazer. Para, Giovana. Tá bom, Giovana. Já entendeu. Que é pra fazer trancinha. Que a mulher já sabe. Aqui, ó. Vamos supor. Eu vou medir aqui. Pega a cabeça. Da cabeça, pega. Vamos supor. Eu vou medir aqui da nuca. Aqui até aqui embaixo. O tamanho que ela quer. Ela gosta assim, ó. O pé do popô. Então, nós marca aqui o tamanho. Vamos supor aqui o tamanho do fio, né? Aí, eu vou ter que cortar ele. Desse tamanho assim dobrado. Tipo, o dobro. Desse tamanho. Dois fios aqui, ó. As duas linhas. Agora, eu vou começar aqui, ó. Eu posso amarrar aqui pra começar. Vamos ver. E vou começar a passar. Segura. Dá uma segurada nas linhas do tijão. Vamos dar uma ajeitada aí. Porque aí, eu segurando as onzinhas, vai pôr pra serviço. Então, eu vou, ó. Vou rodar. Solta a linha no chão, baby. Põe a linha no chão, pra você ficar vigiando a linha, pra linha não cair. Sai, Kiara. Ó. Põe elas juntas, minha amorzinha, ó. Aqui, ó. Fica só observando, se elas não vai cair. Aí, passa aqui. Eu vou passar várias vezes. Eu vou pausar o vídeo. Na hora que tiver bastante aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Certo? Pausa aí. Olha aqui, gente. Já deu um tamanho bom, ó. Olha aqui a largura dele aqui. Eu já vou cortar, porque senão vai ficar difícil. Porque aí, o que você faz? Você acaba de enrolar aqui embaixo aqui, pra você não perder o fio da minha água. Aí, você vai pegar, mais ou menos. Eu terminei ele aqui. Vamos supor, tô aqui, né? Parei aqui. Eu vou cortar ele bem aqui, ó. Bem aqui nesse início da cadeia. Segura aí pra mim, Jô. Só vou enrolar a linha aqui, pra mim não perder o fio quando eu for da próxima vez. Cadê o tisouro? Aqui. Segura aí, Jô. Já não fica segurando, eu vou cortar. É grosso, é duro, mas... É assim que tem corte. E corta sempre no mesmo lugar. Vai cortando e fazendo desigual. Não, a trança vai ficar todo... Todo desigual. Jesus, me ajuda. Seu tisouro não corta nada. Prepara a tesoura piada, porque o treino é grosso. Solta não. Mostra a brecha. Ah, gente, como que fica? Eu segurei aqui, ó. Eu não cortei nem a metade ainda. Ainda vou enrolar o resto. É, exatamente. Quando eu corto... Aí é bom vocês cortarem tudo de uma vez já, pra quando começar, já começar a ficar faltando. Ó, gente, esse aqui vai ser o tamanho das minhas tranças. Ela vai colocar ela na cama agora, arrumadinha lá, pra não bagunçar. Peguei bolinho, peguei isso aqui, porque, gente, vocês vai passar fome, entendeu? Então, vocês já pegam comida de vocês, porque no caso minha mãe é muito chata, ela deixa eu ficar pegando comida. Aí eu tive que transar outros fãs, que eu ouvi que eu me disser e minha mãe ficava fazendo meu cabelo. Ficou se empolgada. E é isso, gente. Vira a cama pra cá e olha o horário. Que maneiro que a gente tá começando... Ó, vai quebrar o tripé. Eu acho mais assim. Ai, mas esse tripé aqui... A gente tá começando a fazer essas tranças meio dia e oito. Acabou de dar meio dia, ó. Nossa, ela ficou bonita ali, né? Mas não é feio, gente. Ele é uma voz. Isso, gente. Se inscreva no canal pra eu comprar um celular novo. Aí, ó. Ó, a gente vai começar a fazer a divisão do cabelo da Giovana. Eu peguei duas piranha, que é as que eu tenho. Duas amigas minhas. Mas é grampo também serve. Se você tiver grampo também dá. Segura uns grampos aqui, querida. Você pegou duas amigas. É, suas amigas. E vai achar ruim, né, que veio o vídeo. Olha, agora quantas horas você falou? Meio dia e nove. Ó, meio dia e nove. Vamos contar quanto tempo a gente vai levar pra fazer no cabelo dela todo. Pra começar, a gente vai ter que virar um pouquinho. Aqui, a gente vai virar um pouquinho. Pra vocês verem como é que eu faço mais ou menos a... Olha no espelho, Giovana. É assim mesmo. Ela tem muito cabelo. Então, eu vou tentar desembarassar sim, porque não foi passado creme. Então, tá. Só Jesus me ajuda. Gente, antes de começar... Coloca o fone de ouvido com baixo. A fazer as tranças, eu quero que você vai lá naquele botãozinho que tá aí embaixo. Inscreva-se e se inscreva no meu canal. E eu quero agradecer a todo mundo que tá inscrito no nosso canal, que tá começando agora. A gente tem só um mês de canal. A gente ainda tem pouco inscrito. Mas é por causa disso. Às vezes o vídeo tem cento e poucas visualizações, mas só trinta e poucos inscritos. Gente, é pouco. É, mas já agradeço a vocês que tá inscrito no canal. Sim. Você que não é inscrito, se inscreva. Você não vai se arrepender. A gente vai colocar muito conteúdo bom, muito vídeo legal. Toda semana eu gravo vídeo, gente. Vocês não sabem o esforço que é pra me gravar esses vídeos. Porque eu trabalho meio de semana, sou costureira, faço facção. Então, eu só tenho tempo de gravar final de semana. Então, meu final de semana é todo dia com o YouTube. Não tem mais marido, não tem mais casa, não tem mais menina. É só o YouTube. Eu tô me esforçando. Então, dá uma ajudinha pra gente aí. E se inscreva aí no canal. Ó, dividi a metade. Agora eu vou dividir a parte de baixo aqui em duas. Aí depois eu divido mais na metade de novo. Desculpa. Aqui, ó. Cadê a tiranha? Coloquei o cabelo aqui entre meio a linha. O cabelo tá bem aqui, ó. Tá dando pra vocês ver? O que que eu vou fazer? Eu vou dar duas trançadas. A minha mão vai tampar. Mas o que que eu tô fazendo? Eu tô trançando. Tô tipo dando uma torcida no fio, ó. Torci o fio. Agora eu passo o cabelo pro meio pra começar a trança, ó. Vai trançar normal. Só o quê? Você vai empurrando pra raiz, pra ele ficar bem firme na raiz. Ficou largo? Você vem cá, segura o cabelo e puxa. Pra raiz e vai trançando. Você dá umas três, quatro trançadas. Até você começar a dividir essa linha pro cabelo. Aí, ó. Tá vendo? Deu umas três, quatro. Aqui, ó. Agora eu vou começar a dividir, ó. Vou pegar... Aqui, vou passar o cabelo pra cá. A hora que o cabelo tiver aqui no meio, aqui, ó. A que tiver desse lado aqui, ó. A que for desse lado aqui. A gente vai começar a dividir. Você separa três fios. E vai passar pra cá deixando os fios aqui, ó. Junto com o cabelo. Não sei se tá dando pra entender. Aí continua trançando. Aí quando o cabelo tiver no meio de novo. Você vai pegar daquela que você não pegou ainda. Tá trançando. Ó, agora o cabelo tá no meio. E aqui tá a parte que tá mais fios. Eu vou separar três fios. Vou deixar ele quieto lá. E vou passar só o que eu não separei. Ó, pronto. Agora tá tudo do mesmo tanto de fios. O do meio tá com o cabelo. Um de um lado tá com três. Com seis. E o outro com seis. Cada perna vai tá com seis fios. Olha aí. Ó, o cabelinho começa a acabar. Começa ele meio que soltar uns fiozinhos entre meia linha. Mas se você vai passar na mão, vai puxando, vai tampando meio que com fio mesmo que dá certo. E depois também da primeira lavagem parece que os fiozinhos vão engrenhando assim no meio das linhas. Não dá nem pra ver não. Então pessoal, eu vou finalizar essa trança aqui. Vou fazer a repartição no cabelo dela tudinho certinho aqui, ó. Eu já tinha feito uma bem aqui, tá vendo? A distância é de um dedinho. Aí você vai fazendo. Você vai marcar um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo. E vai dividindo. Aqui embaixo vai dar quatro. Aí na próxima, se você ver que tá mais grossinho o cabelo, você já faz cinco, seis. E vai subindo até em cima. Vou fazer até mais ou menos a metade do cabelo dela e volto pra mostrar como é que vai ficar. Aqui, ó. Eu só vou trançar normal até o final. Você tem a opção de deixar ela solta no final. Ou amarrar. Ou até queimar. Tem gente que cacheia, né? Tipo, trança até o jeito que eu transei aqui. Você tá estrando aqui. Aí pega, põe na água quente pra ele dar uma cacheada. Mas a Giovana gosta dele liso mesmo. Aí a gente vai terminar quase até o final. E vai amarrar e eu mostro pra vocês como é que fica no final. Quando a gente estiver no meio do vídeo, a gente mostra. No meio da cabeça dela, a gente mostra de novo. Tá bom? Dois mil anos depois. Aqui, gente. Já tá desse jeito já. Já fui trançando ele todo. Começando de baixo. Já tô quase chegando em cima. Você pode ver que as repartições dele ficou certinho, ó. Eu optei por fazer ela mais grossinha um pouco. Porque da outra vez eu fiz muito fino. Gastou muita linha. E dessa vez, a gente tá chegando quase no final do cabelo. Tá faltando só essa parte aqui, ó. Essa parte da frente aqui. E a gente usou ainda só duas, né, Giovana? Nem acabou as duas. A gente comprou mais uma achando que não ia dar. Mas acho que vai dar certo. Vai sobrar linha ainda. Aí, quando eu estiver nas últimas tranças, eu volto a mostrar pra vocês. Eu vou fazer de novo. Porque se alguém tiver dúvida, né, vai ficar só nada as dúvidas. Certo? Ela escolheu bem grandão, ó. Enorme. Mas aí eu começo a trança e depois ela vai acabando de trançar. E aí anda bem rápido. Dessa vez eu achei que fui bem mais rápida. Gente, eu tô mostrando aqui como que ela finaliza a trança. Ela prefere queimar. Ela deixa essas pontinhas aqui, ó. Faz uma, Giovana, pra ela ver uma amarração. Ou já tá todas amarradas? Tá todas amarradas, né? Eu confio mesmo. Ela não usa elastec, não. Confio mesmo dela. Vou ensinar vocês. Tá aqui a trança, né? Aí eu vou ensinar vocês a fazer. Vocês pegam o fio. Vocês enrolam. Enrola ele. Depois vocês dão o nó. Só que você tem que dar o nó em volta dela. Não o nó sozinho, ó. E faz isso. Ó. Fica desse jeito. Aí agora eu venho com isqueiro. E queimo. Pra ela não soltar. E não solta mesmo. Ela ficou... E não solta. O tempo todo com as tranças. Nunca soltou uma. Aí se você quiser cortar a pontinha e queimar ela todinha. Pra ficar só a pontinha. Pode ser também. Pra quem tiver... Não viu direito. Aquela hora eu tava filmando. Não tá dando pra ver jeito. Tá vendo? Eu passei o cabelo aqui com a linha dobrada. Vou dar uma volta na linha. Dei outra volta. Ficou duas voltas. Aí eu abro as pernas dela. E puxo o cabelo pra cá, ó. Pro meio. Né? Pra fazer a trança de três pernas normal. Agora eu vou trançar, ó. Dá umas três trançadas. O que que eu faço? Eu seguro o cabelo. E empurro a trança lá pro... Pra raiz. A Giovana não gosta que fique muito apertada. Por isso que eu não apertei tanto. Mas se você gosta bem firminha, você dá uma apertadinha. Agora é a hora. Até agora dá pra puxar, ó. Ó. Aí vai arrumando os fiozinhos pra ela não ficar com os fiozinhos soltos. E vai trançando. Quando você vê que tá começando a acabar o cabelo, é a hora de você começar a repartir a linha. É importante que você pegue um pouco de cada lado. Tipo, você tem seis pernas, você tira três de um lado e três do outro. Porque quando o cabelo acabar, como é que vai fazer a trança só com duas pernas? Ó, agora eu vou começar a tirar no cabelo pra ficar mais fácil. Não deixa muito pro final. Ó. Quando ela tiver no meio, eu vou pegar dessa parte de cá, ó. Vou separar três fios. Aí eu faço a trança normal. Deixo aquele fio lá, junto com o cabelo. E tranço, ó. Quando o cabelo chegar no meio de novo e a parte que eu não tirei tiver de cá, eu vou tirar de novo, ó. A parte que eu não tirei tá aqui, o cabelo tá no meio. Aí eu vou e tiro mais três. Ó. Separei os três fios, vou continuar do mesmo jeito. Então vai ficar três em cada lado. Aí o macete aqui é você esconder o cabelinho, o finalzinho do cabelinho, pra não ficar feio. Aqui a trança, que às vezes fica uns espigado. Mas aí você pode prender ela com elastec ou passar a pomada mesmo. Que eu falei, a pomada fixadora, né? Que eles usam em salão. Mas a Giovana não importa de ficar sobrando esse pedacinho. E agora é só fazer a trança até o final. Porque o cabelo já acabou. Vou fazer a trança até o final. E amarrar. É isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou todo o cabelo da Giovana. Já já eu volto. Falta só mais uma trança. Então pessoal, a gente terminou o cabelo da Giovana agora. São sete horas da noite, né Giovana? Sim. Só que a gente se enrolou aquela hora. A gente mostrou que era meio dia, mas já era uma hora. Então a gente levou seis horas. É. Seis horas pra fazer. E aí Giovana, o que você achou do seu cabelo? Achei que ficou bonito. Ficou menos volumoso. E ficou menos trança. Ah, ficou bem pouca mesmo. A gente falou que a gente usou da outra vez dois rolos e meio. Olha aqui o que é que sopa do Dr. Reisolo. Não sei se é por que eu coloquei a trança. Eu tipo assim, eu coloquei a mecha mais larga. E então ficou menos trança, mas mais larguinha um pouquinho. Só que com menos tanto de fios. Aí como ela tá com luz no cabelo, dá pra ficar parecendo que tá com luz douradinha no cabelo. Mas é onde que tem o olho do cabelo dela. Ela achou que ficou melhor assim. Aí você coloca o tanto de mecha que você desejar. A gente comprou outro pacote de vinho e nem precisou. A gente vai usar na próxima, né? E meninas, não tá pesando nem um pouco. E também não coloquei apertado. Porque ela pediu pra mim não apertar muito. Porque ela disse que dói muito a cabeça. Gente, então é isso o vídeo. Quem gostou, dá um like aí. Comenta aí o que vocês acharam. Tô pensando em colocar também. Vocês acham que combina comigo? Nada, né? Muito branca ela vai colocar a trança. Mas, gente, ó, não esquece. Inscreve no nosso canal. O botãozinho tá embaixo. Não custa nada. Dá uma deslizada no dedo aí. Inscreve no canal. Curte o nosso vídeo. E até a próxima. Amanhã tem vídeo de novo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.